Pensando em viajar? Então melhor dar uma olhada nessa lista antes, viu? E evitar esses lugares. Em décimo lugar, Ciudad Juarez, México. Na fronteira entre Estados Unidos e México, ela é dominada por perigosíssimos cartéis de drogas. E não só isso, a rivalidade entre os cartéis cria um cenário de violência constante e a corrupção nas forças policiais agrava a situação, tornando obviamente desaconselhável qualquer viagem turística pra lá. Em nono lugar, Atoll de Biquíni, Ilhas Marshall. Uma ilha linda e paradisíaca do Pacífico. O que pode ter de tão errado nela? Bom, ela foi simplesmente palco de 67 testes nucleares entre 1946 e 1948. E mesmo décadas depois, o lugar permanece radioativo. Estudos recentes mostram que o local ainda apresenta níveis perigosos de radiação, afetando a saúde daqueles que tentam chegar até lá. Bora deixar quieto? Em oitavo, Ilha do Antraz, Escócia. É, essa já não tem um nome muito convidativo, né? E o nome faz jus ao lugar, viu? Ela foi usada como campo de testes para a guerra biológica durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, que gostoso. E a ilha que originalmente se chamava Ilha Grunard permaneceu contaminada por décadas. Apesar de ter sido declarada segura na década de 90, a vida no local nunca mais voltou ao normal. Quer arriscar e ir lá fazer uma visita? Bom, se você conseguir voltar, conta pra gente como foi. Em sétimo, Vale da Morte, Califórnia. Tô pensando em viajar nessas férias, dar uma esparecida, ai, me acalmar... E onde você vai pro Vale da Morte? Melhor não, né? Além das temperaturas extremas, ó, se liga nessa lista de coisinhas gostosas por lá. O Vale da Morte tem inundações repentinas, minas terrestres perigosas e a presença da víbora Sidewinder, ou também chamada Cascavel Chifruda. Apesar dos desafios, a região abriga uma variedade surpreendente de paisagens únicas, incluindo o histórico Castelo de Skori. E acredite, o lugar recebe muitos visitantes anualmente. Sexto lugar, Estrada da Morte, Bolívia. Ou, para quem fala espanhol, Estrada de la Muerte. Essa estrada na Bolívia é notória por suas quedas muito, muito íngremes e curvas traiçoeiras. Construída por prisioneiros de guerra, a estrada é responsável por centenas de mortes anuais. Melhorias até foram feitas, mas também é um lugar que atrai muitos aventureiros e turistas malucos. Corajosos, né? Turistas corajosos. Quinto lugar, Anak Krakatoa, Indonésia. O nome é maravilhoso, mas essa ilha é onde fica um vulcão ativo, com histórico de tsunamis mortais. E apesar da ilha ser um lembrete de como a natureza pode ser tanto magnífica quanto implacável, o governo local desaconselha visitas devido ao risco constante de erupções. Ó, que legal. E adivinha só, exatamente, muita gente acaba indo lá pra ver. Né? Por quê, né? Por que não, né? Em quarto, o deserto de Danakil, nordeste da África. O apelido desse lugar já é bem convidativo e nada intimidador. Ele é conhecido como a porta de entrada para o inferno. O deserto de Danakil possui temperaturas extremas, gases nocivos e uma situação política tensa e bem perigosa. Só pro caso das primeiras duas coisas não serem suficientes ameaçadoras para você. Lá você também encontra fontes termais, lagos de lava e, de vez em quando, uma guerra civil em uma região quase sem lei. E aí, bora lá? Chegamos ao nosso top 3. Vale da Morte, Rússia. Gente, ó, vamos combinar uma coisa? Se o nome do lugar tem Da Morte, é porque tem um motivo pra isso. E não é só uma coincidência, não. Descoberto nos anos 30, o Vale da Morte, na península de Kanchaka, é árido e é repleto de gases tóxicos. Cerca de 80 pessoas já perderam a vida ou, vulgo, morreram explorando essa área ao longo dos anos. A combinação de gases letais torna o Vale um lugar desafiador e, obviamente, mortal. Talvez o nome venha disso, né? Não é? Caramba, gente. Vamos lá pra Maceió. Em segundo lugar, região de Darien, fronteira Colômbia-Panamá. Darien é uma selva praticamente impenetrável e que se tornou uma rota perigosa para migrantes. Lá você vai encontrar condições extremas, doenças, animais perigosos e gangues que usam a selva para travessia. Não tem Dar Morte no nome, mas com certeza é uma jornada da morte. Ah, Mega, mas ninguém vai turistar nesses lugares, né? É, aí que você se engana. Tem tido um crescimento de turismo de aventura nessa região, o que atrai ainda mais riscos para quem vai para lá. Turistas são presas muito fáceis para as gangues que já utilizam o local de qualquer maneira. Então, melhor evitar, né, gente? E antes de ouvir o primeiro lugar, deixa o nosso like e se inscreve aqui no canal. Vamos lá. Primeiro lugar. Costa dos Esqueletos, Namíbia. Essa é para você que está buscando uma praia para ir visitar. Entre o deserto e o oceano, a Costa dos Esqueletos é marcada por correntes traiçoeiras, bancos de areia e naufrágios. E sabe por que o nome é Costa dos Esqueletos? É, por quê? Vamos lá, adivinha. É porque é comum você encontrar no meio da paisagem esqueletos de navios naufragados por lá. Ah, e você quer mais emoção? Ok, lá nessa praia paradisíaca você também encontra leões e hienas. E nem adianta correr para o mar, porque lá é infestado de tubarões. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come e, por via das dúvidas, é melhor ficar em casa. Pessoal, chegamos ao fim da nossa lista. Vocês curtiram essa lista? Esse top 10 maravilhoso? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui do Mega e, quem sabe, a gente traz aí mais alguma lista desse tipo. E você, achou que sua cidade aí merecia ficar nesse top 10? Será? Ó, posso te falar? A minha não sei se tá no top 10, mas ali no top 30, 40, ela chega. A sua cidade entra nesse top 10 ou chega perto? Comenta aí pra gente de que cidade você tá falando e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.